A onça chegou na nossa localidade aí, tá atacando a minha pata, a oncinha, mostra a onça, ó, a onça, essa jaguatiricazinha, atacando a minha pata, olha só, gente, o que que eu vou fazer, gente, com essa jaguatirica? Olha só como é que ataca a minha pata, olha só, é uma jaguatirica, manda pro canal.